Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse não é o Conhecimento Expandido. Aqui é o meu canal secundário. Tá, vamos lá. Esse vídeo o pessoal me pediu bastante e é o vídeo Por que você, mesmo, você que está assistindo, você deveria votar no Ciro Gomes. Tá, eu vou separar esse vídeo aqui em quatro, tá? Primeiro, os três primeiras partes do vídeo vão falar sobre por que você deveria votar no Ciro Gomes mais detalhadamente e a última é comparando os outros candidatos. Então, é o seguinte, eu tenho um conceito bem rigoroso aí, uma metodologia bem rigorosa para escolher o presidente do Brasil. Assim, em alguns outros momentos da minha vida eu já dividi mais do que três categorias, mas acho que três é um número razoável aí. A primeira seria a experiência, né? Na verdade, assim, vou colocar aí, a primeira seria a proposta, as propostas do candidato, né? É sempre bom analisar as propostas e dentro das propostas, as ideias de uma forma geral, né? Qual que é o pensamento, a linha, quais que são as ideias dele, né? Então, propostas e ideias na primeira parte. A segunda, eu vou falar aqui da experiência. E dentro da experiência, dá para encaixar também ligações, como partida, essas coisas. E a terceira é a índole, o caráter, né? Como que é a postura desse candidato, como que ele se relaciona, quais que são as visões dele mais pessoais, né? O que ele acredita? Ele está envolvido com esquema de corrupção? Ele está envolvido com crimes, né? Então, esses três, eu acho que é bem razoável aí, pelo menos, ter essas três categorias para você analisar seu candidato. Não adianta nada você analisar seu candidato só nas propostas. O cara pode ter propostas ótimas, só que ele não tem experiência nenhuma e ele é uma pessoa de má caráter. É possível isso acontecer, tá? E também não adianta nada o cara ter experiência e ter propostas ruins. É possível também. E, enfim, todas as outras possibilidades. Então, vamos lá. Vamos começar com propostas, né? As Propostas do Ciro Gomes, ele tem um livro que eu li quase por completo ele e eu acho bem interessante o plano. Apesar de, assim, todas as eleições que ele participa, ele vai reinventando o plano, ele segue mais ou menos uma linha que é uma linha de desenvolvimento. Eu, como eu já disse num outro vídeo que vai estar aparecendo no card, de algum lado aqui, eu sou social-liberal, eu não sou nacional-desenvolvimentista, porém, nessas eleições desse ano, não tem nenhum candidato social-liberal com um plano realmente estruturado e complexo para o Brasil. Acho que o mais próximo ali do social-liberalismo seria a Simone Tebet, mas ainda assim é um plano muito mais raso do que o do Ciro. Porque, apesar de eu ser social-liberal, o social-liberalismo, ele tange principalmente as áreas da economia, mas ele não aborda tanto a educação, não aborda tanto a segurança, a saúde pública, que são coisas, são realidades complexas que o Brasil vive, específicas do Brasil. Então, assim, o candidato, além do ideal para mim ele ser social-liberal, ele precisa focar também nessas áreas. E para mim, o plano do Ciro faz isso. O plano do Ciro, eu não diria que ele é muito completo nessa região, assim, ele não é focado na saúde, na educação, ele é focado realmente no desenvolvimento do Brasil, mas sim, ele tem algumas propostas interessantes aí em relação à saúde, educação e segurança, que, se você também quiser saber, eu tenho um vídeo no meu canal principal, Conhecimento Expandido, em qual eu detalho exatamente quais que são essas propostas. Mas, de uma forma geral, ele tem bem interessantes essas propostas. Mas, eu acho que o ponto principal ali dele é realmente o desenvolvimento do Brasil. Eu acho que o Brasil está num estágio de que sim, o Estado precisa ter um mínimo de interferência para a gente conseguir ficar mais rico, conseguir mais riqueza e poder distribuir essa riqueza, que é algo que o Ciro também propõe. Então, um problema grave dos candidatos, agora, alfinetando um pouco o Lula, que é uma opção de muita gente aí, o Lula fala muito de gastar dinheiro, mas ele fala pouco de arrecadar dinheiro, o que é importante. Você precisa ter um Estado equilibrado, você precisa ter as contas equilibradas. E isso é algo que o Ciro faz ou busca fazer nas suas propostas, equilibrar o Estado. Então, ao mesmo tempo que ele fala, assim, de gastar, de fazer vários programas sociais, programas governamentais para estimular a economia, ele também fala de arrecadar dinheiro de arrecadar dinheiro por impostos. A gente aumentaria a alíquota dos impostos dos mais ricos, o que é uma tendência mundial e que eu acho que o Ciro põe bem, e também diminuiria a reforma tributária, algo muito importante. Isso, eu vou admitir que a maioria dos candidatos fala, mas o Ciro fala com um pouco mais de complexidade no assunto e eu sinto que ele está mais predisposto a fazer isso do que os outros candidatos. Ele dá um foco maior nessa parte, que é justamente você diminuir o imposto sobre consumo e aumentar sobre renda e aumentar mais do que diminuir o de consumo para você também conseguir arrecadar mais. Uma coisa que falta um pouco no plano do Ciro é realmente diminuir os privilégios e tal. Ele comenta isso sim, mas não é o foco que eu daria provavelmente. O plano do Ciro para quem é mais liberal, mais direita, ele também compreende sim a facilitação da abertura de novas empresas, incentivos a pequenas empresas para a gente estimular esse setor da economia também, o setor privado, e não focar só na parte estatal. Falando de estatais, o Ciro não propõe a privatização da Petrobras, algo que eu particularmente concordo, eu acho que a Petrobras não precisa ser privatizada, tanto é que vários países têm o seu setor petrolífero estatal e funciona muito bem. O problema é que todas as instituições do Brasil, privadas e particulares, elas são corruptas, elas são ineficientes, elas não são muito bem, elas não têm uma gestão muito boa. E isso é algo que a gente precisa mudar, a gente não precisa necessariamente privatizar tudo, a gente precisa reformar as estruturas atuais da Petrobras, dar mais independência, mais transparência, uma série de fatores que é o que o Ciro propõe. E nisso eu estou com ele, entendeu? A gente tem que pegar a Petrobras e transformar ela num verdadeiro patrimônio nacional que pode trazer vários benefícios para o nosso país. Então, assim, de uma forma geral de propostas, o Ciro é isso, né? Assim, como eu disse, eu tenho um vídeo sobre as propostas mais elaboradas, não vou ficar me alongando muito nessa parte de propostas, mas eu acho que, num ponto geral, o Ciro tem as melhores propostas aí comparável aos outros candidatos. Eu tenho minhas críticas, eu particularmente não acho que é uma boa ideia a gente taxar os ricos. Acho que é importante, mas não da forma com um imposto específico para isso, porque, de fato, ao longo do mundo das experiências, os ricos simplesmente mudaram de países. Então, essa é uma coisa que eu discordo do Ciro, mas, tirando isso, basicamente, eu concordo tudo. Também, eu acho que faltam algumas coisas, né? Eu acho que se eu pudesse mudar o plano do Ciro, eu tiraria essa parte e adicionaria algumas coisas, principalmente mais do meu lado liberal, do social liberal, porque a parte social do Ciro é bem completa. Questões de auxílios governamentais também existem no programa do Ciro, auxílio aos mais pobres e tal, para quem também está se perguntando. Tá, agora vamos falar dos outros aspectos e a experiência é o próximo, porque, cara, quando você vai contratar alguém para emprego, eu acho que é muito, muito importante você analisar a experiência da pessoa. Querendo ou não, o presidente da república, apesar de ele ser escolhido pelo voto e não pelo mérito, como seria, teoricamente, no mercado de trabalho convencional, ele é um cargo, ele é um emprego como qualquer outro e ele é o emprego mais importante do Brasil. Então, assim, eu acho que é no mínimo importante, né, é importante, sim, você analisar a experiência de quem vai ser a pessoa mais importante do Brasil, querendo ou não, sabe? A pessoa que vai ter mais impacto na vida dos outros. Então, assim, você votar numa pessoa que não tem experiência política, para mim, é um erro, sabe? Eu acho que, ah, então você está falando que só pode ser, só é elitista, só quem tem experiência pode ser presidente. Não, eu acho que você tem que construir a sua carreira política. eu, honestamente, eu acho que você precisaria ter pelo menos uns 10 anos de política aí, de uma forma geral, para você ter uma experiência considerável para você gerir um país, né? Então, assim, tem, por exemplo, o Bolsonaro, ele foi por um tempo deputado e depois ele já foi eleito presidente. Isso eu também não concordo muito. O Lula também foi assim, tá? Isso eu também não acho tão bom, porque assim, beleza, o Bolsonaro tinha 20 anos de experiência política, mas era uma experiência no legislativo. O executivo é bem diferente do legislativo. O executivo, você é o centro das atenções. O executivo, você representa alguma coisa, né? Se você é o prefeito, você representa aquela cidade. Se você é o presidente, você representa o Brasil. Então, é diferente do deputado. O deputado também representa, sim, mas ele não é a figura central. Ele é meio que um coadjuvante ali, ele ajuda o protagonista que é o líder do executivo. E nesse caso, é o presidente do Brasil. Então, eu acho importante, sim, o candidato que eu vou votar ter uma experiência no executivo. E o Ciro teve bastante experiência no executivo. Se eu não me engano, acho que foram quase 12 anos de experiência no executivo. Ele já foi prefeito e governador. Só falta agora o cargo de presidente para ocupar todos os cargos de executivo. É, eu acho que são todos os cargos de executivo, né? Então, eu acho muito importante isso, sabe? Porque quem está no executivo são líderes, né? E liderança é a característica principal da... Uma das características principais da presidência. E isso o Ciro tem. Os outros candidatos têm. Eu vou falar sobre isso lá na última etapa do vídeo, né? Na última parte do vídeo. Mas, sim, a Simone Tevich também tem experiência. Mas, realmente, assim, o Ciro destoa no máximo aqui. Destoa muito mais do que os outros aí em questão de experiência. Tá. E último, vamos falar de caráter. Pois é, caráter. Caráter, personalidade, postura. E esse é o que mais me afasta do Ciro, para ser sincero. Por muito tempo, principalmente ali, época de 2017, 2018, eu não gostava do Ciro Gomes. Eu achava ele uma pessoa muito agressiva e com pensamentos, assim, de um pouco de superioridade. Porque ele meio que era um pouco mais agressivo mesmo, um pouco mais autoritário. Tem várias cenas, vídeos e falas que confirmam isso. De 2018 para cá, ele mudou um pouco. Não muito, tá? As pessoas não mudam tanto assim, mas elas podem melhorar um pouco, sim. E ele melhorou. Ele melhorou. Ele está sendo menos autoritário e tal. Apesar de que esse ano teve aquele episódio com o Gregório, que ele teve, sim, uma postura autoritária, mas ele se desculpou. Então, já é um começo. Pelo menos, ele está percebendo os erros dele e aceitando. Diferente de vários outros candidatos que ainda estão naquela cabeça dura e não conseguem se mover, não conseguem avançar, não conseguem melhorar. Então, assim... E tá, esse setor, além da própria postura, de como a pessoa se porta e tal, também envolve corrupção, que é algo que Lula e Bolsonaro estão bem mais ligados. O Lula tá bem mais ligado à corrupção do que o Bolsonaro por vários fatores também. O Lula tá mais tempo na política, o Lula teve mais tempo pra ser investigado, né? Então, não é necessariamente um mérito do Bolsonaro nesse sentido. Mas o Ciro, sim, teve algumas investigações com a maioria dos políticos, mas nada muito concreto, nenhuma prova muito concreta. Então, assim, se você perguntar pra mim você acha que o Lula é corrupto? Sim, eu acho que ele é corrupto. Você acha que o Bolsonaro é corrupto? Provavelmente. Eu não vou falar com certeza. O Lula também não tenho certeza, né? Mas eu tenho mais certeza que do Bolsonaro. O Ciro é corrupto? Eu acho que não. Mas eu também não posso falar ah, o Ciro com certeza não é corrupto. Mas, entre os três, ele é o melhor. Ele é o melhor de todos? Das listas? Não, nesse caso, não. O Felipe Dávila se destaca aí porque não tem nada no Felipe Dávila. Porém, não é só a corrupção que a gente tá analisando, são vários fatores. Então, esse foi o terceiro aspecto de caráter. E aí a gente fala tá, tá, legal. Então, o Ciro tem propostas boas, as melhores propostas. Não é necessariamente tudo que eu acredito, mas sim, são propostas boas. Ele tem bastante experiência política. Realmente, o Ciro se destaca na área de experiência. E ele tem um caráter interessante, tem uma postura legal. Novamente, tem problema de agressividade, mas ele vem melhorando. Então, tá, ele parece ser um candidato ok, bom, né? Nada que se destaque muito, tirando a experiência. É, pois é. Ele não é ótimo, não é sensacional, mas é o melhor que a gente tem. Porque se você analisar os outros candidatos, eles são piores em quase todas essas outras categorias. Então, eu vou falar assim, vote no Ciro Gomes. Por favor, vote no Ciro Gomes. Vote 12 na urna. E não é porque o Ciro é maravilhoso, sensacional, o melhor político que já pisou no Brasil. Não, não é por isso. É porque ele é o melhor que a gente tem. Ah, você falou do menos pior, não sei o quê. O Ciro é o menos pior. É, mas eu não tô votando no Ciro pra tirar ninguém. Eu tô votando no Ciro porque ele é o mais próximo dos meus ideais e o mais próximo dos meus valores, entendeu? Então, sim, ele é o menos pior, mas ele também é o melhor. Não é assim que eu vou votar no Ciro porque, nossa, ele é a única opção. Ele tem outras opções, tá, que eu vou falar daqui a pouco. Tem outras opções, mas ele é o que mais me identifico. Então, se você também pensa mais ou menos dessa forma, eu falaria pra você votar no Ciro. Tá, vamos analisar as outras opções. Vamos analisar o que tá em primeiro. Eu vou fazer um vídeo só sobre o Lula e um vídeo só sobre o Bolsonaro, tá? Mas o que tá em primeiro, Lula, Luiz Lácio, Lula da Silva. Analisando aqueles três fatores de novo, tá? De uma forma bem resumida. Propostas. Os propostos do Lula não são tão ruins assim. A galera fala, nossa, o Brasil vai virar Venezuela. Não, você tá exagerando. O Lula já governou esse país por oito anos. Foram oito anos, no mínimo, bons, ou no mínimo, vai, regulares, se você for muito, se você adiar muito PT. Teve problemas? Teve. Muitos problemas. O Lula foi beneficiado pelo mundo das comodidades? Foi. Mas ele teve um programa bem interessante nas áreas sociais. É um fato que o Lula trouxe avanços sociais, principalmente na área da educação e da pobreza, que o Brasil nunca viu antes. Tá, mas agora falando de propostas. As propostas do Lula. Tem alguns problemas, o Lula fala muito de gastar e não tanto de arrecadar. O Lula basicamente esquece a parte liberal do social-liberalismo. Enquanto o Ciro fala uma coisa ou outra sobre incentivar a economia, o Lula fala, mas não de uma forma liberal. Ele fala de uma forma bem artificial pelo Estado, algo que eu não concordo. Então, assim, as propostas do Lula não são melhores que o Ciro, que é do Ciro. Elas são mais básicas, mais simples, mais populistas mesmo do que a do Ciro. O Ciro tem um plano mais complexo de desenvolvimento do Brasil. O Lula é, vamos dar dinheiro para todo mundo e estou brincando, não é bem assim também. Mas é mais focado nessa parte, sabe? De problemas mais simples e soluções mais simples. Experiência. O Lula tem experiência, ele tem oito anos governando o Brasil de executivo. Ele não tem experiência de governador nem de prefeito, mas tudo bem, né? E aí chega a terceira, lembra dos três? A terceira e última que me faz excluir o Lula da corrida eleitoral. Eu acho que ele é corrupto e eu não voto em corrupto. Ponto. Acabou. Próximo candidato. Jair Bolsonaro. Primeiro, propósito do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, ao contrário do Lula, ele foca muito na parte liberal do social-liberalismo. Então ele fala muito de privatizações e tal, que eu não acho que deveria ser prioridade do Brasil agora. E o plano do Bolsonaro é tão simples quanto o do Lula. Eu diria que é até mais simples quanto o do Lula. E o Bolsonaro não dá tanta atenção para as ajudas sociais, para a parte social quanto o Lula dá. Enquanto o Ciro está mais próximo do equilíbrio, o Bolsonaro está mais para a parte do liberal e esquece um pouco da parte social. ele dá soluções muito simples. Ah, auxílio Brasil e é isso aí. Mas a gente tem que fazer reformas muito mais profundas do que isso. Então, essas são as propostas do Bolsonaro. Eu acho que as propostas do Bolsonaro são piores que as do Lula. Experiência. Tá, o Bolsonaro tem quatro anos de experiência, mas se você analisar a qualidade dessa experiência, você vai ficar muito triste, porque ele foi um péssimo presidente. O governo dele foi péssimo em vários e vários sentidos. Teve seus acertos, mas na minha opinião foi um governo péssimo. E aí, o último fator que também me ajuda a excluir o Bolsonaro, o caráter. Puta, eu preciso falar disso. O cara é um troglodita. O cara é um troglodita. Ele, eu não sei se você vai me dar um processo, então eu não vou ficar me estendendo muito, mas ele é péssimo, péssimo, uma mente horrível, conservadora, retrógrada. Representa muito mal o Brasil no exterior, o Brasil fica com uma fama péssima e ainda deve ser corrupto, tá? Se ele não é, pelo menos, os membros próximos do governo dele são e os filhos dele provavelmente são também. Provavelmente, tá? Não me processem. Então é isso, esses foram os dois maiores candidatos. Os outros menores, a Simone Tebbitt. Eu não vou ficar me aprofundando na Simone Tebbitt, mas ela tem experiência, não tanto quanto o Ciro. As propostas dela são ok, mas também faltam no social. E o caráter dela é ok também, mas o Ciro supera ela em todos. O Dávila. O Dávila é uma opção que a galera tá falando muito, mas o Dávila é muito, muito focado na parte liberal do social-liberalismo. Eu tô falando da minha visão, mas acho que pra qualquer pessoa razoável percebe que ele é muito focado no liberalismo. Então se você não é um liberal clássico que acha que o Estado não tem que participar em nada, eu acho que você não deveria votar no Dávila, você deveria votar no Ciro, tá? Ah, o Ciro é muito de esquerda e tal, não é tanto. Leia o plano do Ciro, tá? Então é esse, esse foi o vídeo, né? Por que eu vou votar no Ciro Gomes? E porque você acha, porque eu acho que você deveria votar no Ciro Gomes, ele é a melhor opção que a gente tem, tá longe de ser o ideal, tá longe de ser ótimo, votar no candidato que a gente acha melhor, no candidato que está mais próximo das nossas ideias. E esse é o meu caso com o Ciro. Eu acho que o Ciro vai ganhar? Não, eu acho que o Ciro não vai ganhar, quem vai ganhar as eleições é o Lula. Mas eu acho que você deve votar no primeiro turno no Ciro. Cara, a chance do, se você, você tá com o Lula, você é lulista, a chance do Bolsonaro ganhar no primeiro turno são quase nulas. Dá uma chance pro Ciro pra ele se fortalecer um pouquinho mais. Se o Ciro conseguir 20% esse ano, talvez daqui 4 anos ele tenha a chance de ganhar, entendeu? Então é um processo lento. O Ciro começa com 5, vai pra 10, vai pra 15 e chega a 20. E aí, nas próximas eleições ele teria chance. É um processo que demora várias eleições. Então você que vai votar no Lula, vota no Ciro, cara. O Lula vai ganhar no segundo turno, não tem jeito, cara. Analise, estuda. Se você estudar, você vai perceber, não tem chance do Bolsonaro ganhar. O Bolsonaro foi o pior presidente depois de 1989, no mínimo. Vai, talvez depois do Collor, mas há espaço pra debate pra isso. Bom, é isso, pessoal. votem no Ciro Gomes, 12, tá? Se você tá indeciso, pesquise e tal. Se você não sabe em quem votar, vota no Ciro também, mas estuda, tá? Estuda. Mas se você, acho que, se você entra em votar em ninguém e votar no Ciro, vota no Ciro, porque aí você pelo menos ajuda quem tá estudando as eleições do Brasil. Então é isso, galera. Valeu. Tchau. Tchau.